Não tenho dúvida que talvez esteja por trás de uma pessoa pobre que tenha 11 mil votos, ninguém quer acreditar. Então, eles não vão credenciar ao voto livre, ao voto consciente. Eles não querem que a gente possa ter essa votação expressiva. Há quem diga que vão ter que querer macular a votação. Mas o povo que votou em mim, eles ainda sabem da campanha limpa, da campanha decente que fizemos.